Então pessoal, é isso aí, já começamos a triturar aqui o BRS Capiaçu Essa semana eu vou estar trazendo pra você aí todo o passo a passo da silagem Como a gente tá fazendo no balde e no saco, né? Acompanha aí de pertinho aqui agora A gente triturando todo esse capinho que já tá cortado, né? Observa que maravilha aí Acompanha aí Então pessoal, é isso aí, que maravilha, né? Essa semana eu vou estar trazendo pra você todo o passo a passo da silagem do BRS Capiaçu Observe aí que maravilha, né? Sempre eu falo aí no nosso canal aí, tem que ter uma capineira na propriedade É uma emergência, né? É uma reserva pra você estar servindo o seu rebanho Assim, quando faltar comida nos piquetes, aí você tem uma reserva, né? Para você alimentar o seu rebanho Então, eu vou estar trazendo pra essa semana todo o passo a passo Como você possa estar fazendo a sua silagem, a sua propriedade Então pessoal, se você observar, né? A gente tá cortando aqui bem baixinho Gente ao solo, né? Observa esses toquinhos que tá sobrando aqui Então a gente tá cortando bem baixinho Pra depois sair uma brotação reforçada, né? Quanto mais cortar baixinho Que a brotação sai bem mais melhor depois, né? Olha que maravilha aqui Dessa capineira do BRS Capiaçu Então pessoal, é isso aí Amanhã eu vou estar trazendo um vídeo top pra você, né? Como você possa estar guardando Esse volumoso aí, triturado Dentro do balde, né? É uma silagem aí do BRS Capiaçu Deixar guardadinha dentro do balde Pra ficar curtidinha, né? Pra você estar servindo os seus animais Após aí de 15 a 20 dias Então não perca esse próximo vídeo Você que é novo no nosso canal Já vai se inscrevendo aí Ativa o sininho Pra não tá perdendo esse vídeo aí E tá pegando todo o passo a passo Da silagem, né? Então deixa aquele like Pra tá nos ajudando aí no nosso canal Um forte abraço É nóis e tamo junto